Salve, salve minha turma que acessa a rede! Hoje na cidade de Mundo Novo, na Bahia, um passeio pela Feira Livre pra você que conhece matar a saudade e você que não conhece passar a conhecer. Então vamos lá, estou nesse momento aqui no centro de abastecimento. Vou dar um passeio aqui pela Feira das Frutas, a Feira dos Cereais. E você vem acompanhar com a gente, vamos dar um passeio? A Feira de Mundo Novo que eu não conheço, é a primeira vez que eu venho aqui na Feira de Mundo Novo. Com certeza, tem muitas pessoas aí na rede que não conhecem, né? Tem muitas pessoas que nunca veio na Feira de Mundo Novo, outras que tem vontade de conhecer. Então agora a gente tem essa oportunidade de ir junto, conhecer aí a Feira de Mundo Novo. Vamos lá, vou virar a câmara. Pronto, virei aqui. Logo de frente aqui a gente já vê a Feira das Frutas, né? É pra lá que nós vamos passear na Feira das Frutas. Aqui já tem uma barraca linda, vendendo várias flores aqui. Aqui você encontra flores de todos os tipos, né? São flores naturais, enfim. Então já vamos começar nossa reportagem com flores, né? Então vamos andar. Eu vou entrar por aqui, ó. Por aqui já há algumas barracas. Por aqui você encontra também, além de flores, algumas mudas de laranja. Com certeza a região aqui produz laranja, que é uma região fresca, né? Produz muita laranja. Dá pra gente ver aqui a questão das laranjas. Dá pra gente ver aqui algumas mudas de outras plantas, da jabuticaba, enfim. Mas eu tô nesse momento entrando no centro de abastecimento, no mercado. E aí você que tá aí acompanha com a gente todo esse trajetório. Vamos passear, né? Vamos conhecer a Feira de Mundo Novo. Primeira vez que eu venho. Com certeza tem muita gente aí que é a primeira vez que acessa a Feira de Mundo Novo. Vou pular, pular. Onde os meninos daqui a pouco vai tá pulando aqui, com certeza. Sempre tem o pula-pula. Nas feiras livres. Feira das frutas. Banana, mel. Aqui você encontra tudo. Além das barraquias. Olha, cara. Olha a turma toda aqui. Feira das frutas. Mundo Novo. Pra turma que tá fora matar a saudade. A turma que tá fora aí matando a saudade. Então aqui na Feira de Mundo Novo, o que é que a gente encontra aqui hoje, Adelto? Na Feira de Mundo Novo. Hoje a gente encontra hoje diversos tipos de frutas, né? Com qualidade. Até mel de abelha hoje a gente tem. E o nosso querido Pedro Pastel. Que não pode deixar de faltar. Vamos lá. Quatro por dois. E aí, rapaz. Adelto aí, ó. Das frutas. Ele que vende até mel aí no meio das frutas. É a turma aí. A turma aí dando a participação aí. Valeu, turma. A turma bacana que assiste a TV Monte Alegre. Você que assiste nossos vídeos, compartilha, comenta. TV Monte Alegre de Mairi, Bahia. Com sede no distrito do Angico. Mostrando imagens das feiras da região. Várias feiras livres que a gente viaja mostrando pra você. Pra você que tá fora matar aquela saudade. Talvez você que esteja fora aí nunca veio em nenhuma feira dessa. Não conhece. E agora passa a conhecer. Aqui encontrei um grande amigo aqui, irmão. Walter Lima. Meu irmão Walter. Walter Ferreira. Walter Ferreira. Walter Ferreira. Como é que tá meu irmão Walter Ferreira? Hoje na feira. Vem dar um passeio na feira. Como é que tá hoje o esquema da feira? Dar um passeio aqui, dar uma olhada. A feira tá muito boa aqui em Mundo Novo. E graças a Deus. Nós estamos em bons tempos. Olha como tá de verdura. Olha como tá a situação do Mundo Novo. Então o Mundo Novo cresce a cada dia. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor tá aí um abençoado que veio aqui hoje. Fazer essa filmada. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Aê. Valeu, meu irmão Walter Lima. Grande amigo, irmão. A gente já travamos juntos em algumas reportagens. Travamos com eles aqui, né? Já fizemos aqui algumas reportagens. É o Walter Lima. E você que tá fora mata a saudade, né? Quando a gente chegou antes, o pessoal do Pula Pula, a meninada já tá por ali. Dá pra ver a meninada do Pula Pula ali, ó. Naquele cantinho da tela, lá do direito. Jogando duro ali os meninos. Feira bonita, né? Feira grande. Eu nunca tinha vindo aqui na feira de Mundo Novo. Primeira vez que eu venho. Uma feira enorme. Muita fruta. Até porque a região produz muita fruta, né? A região aqui produz a jaca. Que é ali logo no Cobé. Pertinho daqui. A região aqui produz a banana, né? Região de grota, né? Região de grota. Além de vir na feira com seus amigos. Aliás, ver os amigos, né? Conhecer novas pessoas. Ver os amigos. Incentivar outras pessoas virem à feira. Essas barracas aqui vazias, com certeza, já venderam aqui o produto que tinha de vender, né? E as feiras, geralmente as feiras da nossa região. É uma feira que começa cedo. Também termina cedo. Muita gente vem pra feira, depois ainda volta pra ir pra roça. Tem essa questão também. De aproveitar o dia, né? Tem gente que aproveita o dia. Aqui ainda encontra, né? Esse material que é vendido na feira. O feijão, o milho. Que ainda é medido no litro. É medido ainda naquele salamim que o pessoal chama, que é uma vasilha feita com madeira. Dá pra gente encontrar muita coisa aqui na feira de Mundo Novo. Incentivando, né? As pessoas a virem pra feira. As feiras livres ainda continuam com a força enorme. Isso depois da pandemia, né? Porque antes da pandemia, quando iniciou a pandemia, na verdade, a feira fracou muito. Muitas pararam, né? Muitas não funcionou. Olha o iame aqui. É o iame produzido na região de Mundo Novo mesmo. Pronto. Lá na sua roça. Alto bonito. Alto bonito. O meu nome é do senhor? Aliás. Então aqui encontra iame de todo tipo. Pronto. Então tem iame aqui, é só procurar. É só procurar. Aí, ó. Tem iame aqui que você encontra. Na feira de Mundo Novo. Valeu, amigo. Abóbora. Tem abóbora. É uma feira bastante movimentada. Eu gostei do movimento da feira. Ali é o mercado municipal, logo ali à frente. Provavelmente o que vende mais ali nos box é carne, né? As carnes ficam mais pra ali. É mais as carnes. Geralmente, nessa área mais aberta, é as frutas e as verduras. Aqui é bom que aquele passeio, aqui é uma área coberta. Aqui as barraquinhas ficam tudo protegidas. Vamos debaixo de um barracão aqui. Esse barracão também é coberto. O povo fica pro lado da direita. Jesus separou o povo pro lado da direita. Aí, tá vendo? É o pessoal aqui falando com a gente, que conhece o nosso trabalho, que tá sempre assistindo os nossos vídeos. E o bom é que tem muita gente fora que acaba assistindo, vendo familiar, vendo parente. Muita gente que, na verdade, vem pra feira. Eu falei anteriormente que isso incentiva também as pessoas a virem pra feira, a gostar da feira livre. Eu não ia muito em feira livre. Depois dessas filmagens que eu vim fazer, aí eu venho pras feiras e passei a gostar das feiras, porque aqui você encontra tudo. Aqui você encontra tudo. Ali tá aí no carro da propaganda política. Olha lá, olha lá, né? É, apanha política ali, né? Pra governador. Aí nos carros de som. Geralmente aproveita mais esse período da feira, que tem mais um contato com o público, tem mais gente. E aí agora acaba aqui divulgando também, né? Os candidatos aí que estão concorrendo às eleições. Tá bom. Daqui dá pra pegar um ângulo maior da feira? Vou pegar aqui, vou suspender a câmara mais. E dá pra ver daqui o tanto de gente que a gente vê na feira, né? Um público bem maior daqui dá pra ver, ó. Porque o ângulo é mais alto, né? É um ângulo mais alto. Vamos passear. Vamos mostrar a feira pro pessoal. Aqui você vai vendo aí nas imagens e futuramente você vai estar aqui na nossa feira, de mundo novo na Bahia, visitando e fazendo compras. E até revendo amigos. E eu tenho certeza que aquele pessoal que tá fora matando aquela saudade, né? Tem um pessoal fora aí que acaba matando a saudade. E faz tempo que não vem aqui. Tem pessoas que comentam em nosso vídeo que tem 20 anos que veio na feira e mora fora. 30 anos que veio na feira. Então, é bom por isso, né? Mata a saudade das pessoas que estão fora. Você não sabe o valor de um vídeo desse pra aqueles que estão fora rever sua feira, viu? O valor é enorme. O pessoal gosta de rever, gosta de comentar, gosta de compartilhar. O bom também é que o pessoal compartilhe, né? Aí, o pessoal participando da feira. É, tá vendo? O pessoal aparecendo na câmara. É bom, né? Você encontra de tudo na feira livre. Aí o pessoal aí, ó, brincando com a câmara. Passeando na feira. Você encontra de tudo. É isso aí, amigo. Valeu. É, aqui tem tudo na feira. Você encontra, né? As pessoas na feira. Trabalhando. Opa! E aí, meu irmãozinho? Tá carregando a feirinha? Como é que tá a feira hoje aí? Tá bom. É porque eu voto para o Partido de Lula. E eu quero que Lula faça do Brasil uma mudança. Para o Brasil ser mais melhor. Para ter desenvolvimento dentro da cidade de Mundo Novo. Meu nome é Fábio Ribeiro. Moro na rua da floresta. E quero que o pessoal de Lula ajude a comunidade da floresta. É ele. Valeu, meu irmão. Um abraço. Obrigado, viu? Valeu. É o pessoal participando aqui da feira, né? Aqui o microfone é aberto para o povo. A TV do povo. O povo comenta, o povo fala. Outros correm, se escondem. Normal. Normal de feira. Normal do povo. Normal de... Ele tá no meio da turma, né? Agora, a coisa que me chamou muita atenção é a questão dos feijões vendidos ainda nessas medidas. Porque meu pai comprava muito lá na feira que a gente, na nossa cidade. Ali tem o requeijão, ali você encontra o requeijão, né? O alho, aqui tem o alho. Essas barracas aqui de tempero seco. Você ainda encontra muito produto de tempero seco aqui nessas barracas. E o pessoal se movimentando, vindo para a feira. Aqui você encontra muita coisa em conta também. Geralmente na feira é mais barato um pouco. As frutas é mais em conta. Os produtos de mercado você encontra aqui também. Aqui dá para você fazer sua feira de mercado também. O pessoal coloca produtos para vender. Nem só a fruta, a verdura. Coloca também aqui as cestas básicas para vender. E aqui é fazendo tempero na hora. Aqui você escolhe o tempero e o pessoal aqui produz na hora. Aí, você escolhe o tempero. Com certeza a turma prepara na hora o tempero. Tem um tempero que é feito aqui na hora, né? Outra barraca enorme de fruta aqui. O que me surpreende muito é a questão das frutas e das verduras que tem nas feiras. Se tem muita fruta e verdura, o pessoal consome, né? Consome muita fruta e verdura. Isso é bom. É um sinal bom porque o pessoal está vivendo de forma saudável. Isso é importante. Isso é importante. A gente está frisando essa questão das frutas e das verduras. O que a gente encontra muito ainda nas feiras livres. A gente encontra muito ainda essa questão do povo estar comprando as frutas e as verduras. E Mundo Novo, que é uma cidade rica em agropecuária, né? Mundo Novo, que tinha muita exposição de bois. Esses dias não teve, mas sempre tem festa aqui do gado, porque o povo vem pra aqui mesmo poder visitar a cidade e conhecer as pessoas. Aqui, ó. Pessoal feliz. E aí, minha irmã, como é que está a senhora? Fala aí no microfone. Como é que está a feira? Fala no microfone. Como é que está a feira? Está ótima. Está ótima. Maravilhosa aqui. Tudo 40 aqui. Ó. Só, ó. Você se lembrar de mim. Eu nunca tive amor tão só. 44. Minha alegria. 44. 44. 44. Estamos 44, ué. Valeu, minha amiga. O povo na feira, né? Participando. Isso é bom demais. Deixando o microfone por conta do povo aí. Sem corte. O importante é que tudo isso é que o nosso vídeo não tem corte, não, viu? Aqui não tem negócio de adição, não. Esses vídeos de feira, do jeito que a gente faz, a gente joga na rede. Não tem corte. É o natural. É o barulho da feira. É tudo natural. Aqui é o artesanato, né? Artesanato por aqui, ó. Aqui você encontra a panela, dá pra ver que tem muita coisa aqui feita com a palha do lipuri também. O tapete. Eu creio que esse material aqui é todo produzido aqui na região, viu? A gente bateu um papo aqui com o dono desse material aqui. É o senhor que é o dono dessa... É? Esse material é feito aqui mesmo? Atrás de umas é em Cabingroso, os outros em Capela. Tem muito tempo que o senhor pega a feira aqui de novo? A primeira vez. Primeira vez? É. É o senhor de ontem. Capim Grosso. Capim Grosso. Eu faço a região toda aqui. É o senhor de Capim Grosso vindo aqui pra Mundo Novo. A primeira vez que fazer artesanato. Você que tá assistindo aí, com certeza vai vir comprar artesanato aqui em Mundo Novo. Valeu, meu amigo. Próximo mês eu tô aqui de volta. Pronto. Aí, ó. Capim Grosso. Marcando presença na feira de Mundo Novo. E a gente divulgando. Mostrando pra você aí. Ele falou que vai estar aqui novamente. Gente, feira grande. Eu gostei dessa feira. Que é a feira no sábado, né? A feira geralmente é no sábado. Hoje é dia 22 de outubro de 2022. Nosso vídeo atualizado aqui da hora da feira. Eu passei aqui pela feira das frutas e das verduras. Não fui lá na feira das carnes. Nossos vídeos não podem demorar muito. Porque se demorar muito, o povo não assiste. O vídeo é rápido. O pessoal quer um conteúdo rápido. As coisas é rápido. Olha lá. O pessoal aí, com certeza, que acompanha a nossa rede. Que comenta, que compartilha. O tecido aqui ainda vende dessa forma, né? O tecido do atacado. Aqui você encontra num preço bom. Porque com certeza, eu sempre falo, né? Esse material de feira é um material mais em conta. E dá pra você comprar. Então tá aí as imagens da feira livre da cidade de Mundo Novo na Bahia. Convidando você a dar uma passadinha aqui. A vir visitar a gente. A vir na feira. Conhecer a feira. Comer aqui uma fruta fresca, né? Que geralmente o pessoal compra. E na hora aqui já consome, né? Ao mesmo tempo. Aqui tem essas galerias aqui, onde vende outros produtos. Também faz parte da feira. Mas eu estive lá naquele núcleo maior que vocês estão vendo aí. Que foi lá no meio da feira, né? Vendo o pessoal. Conversando com o pessoal. O pessoal comentando aqui. Aqui tem o box também que vende as carnes. Ali tem o fato que o pessoal gosta bastante do fatinho, né? Pra fazer aquela feijoada. Fazer aquele assadinho. Um fatinho. Tudo de bom, né? Um fatinho assado. O povo gosta. Eu também gosto, né? Fazer igual a gente da internet. Eu gosto. É isso aí, turma que acessa a rede. Mostramos pra você. A feira livre da cidade de Mundo Novo. Nós vamos ficando por aqui. Já finalizando o nosso vídeo. Aqui, lojinhas de variedade. Onde vende rádio. Onde vende pendrive. Cabo, USB. Essas coisas. Tudo é aqui. Tem esse galpão aqui na frente. Essa outra, né? Eu vou dar uma entradinha ali pra ver, né? Veio o pessoal saindo com as sacolinhas ali dentro. Vamos lá pra gente ver, né? A gente não foi na feira das carnes. Mas a gente vai dar uma passadinha. Pra gente ver aqui. Aqui, né? Mais algumas variedades que tem aqui. Aqui vem de mais algumas variedades. Aqui já vi quebra-queixo. Você já encontra quebra-queixo. É, aqui também são galerias, né? Que você encontra muita coisa. A farinha você encontra por aqui. O pessoal comercializando a farinha. Aí, o pessoal do beiju. Ele quer dar uma entrevista aí. Aí, ó. Que você acha beiju do bom. É. Beiju na hora. É. E aí, meu amigo, como é que tá a feira hoje? Graças a Deus, já vendemos tudo. Quasemente, né? Praticamente tá terminando já. Nesse horário. É todo sábado que você tá aqui? Todo sábado. Sexta e sábado. Não pensou em comprar beiju, porque ele vinha aqui no novo. É, o beiju da... É Jó. Jó de Irineu. Aí, ó. A hora de comprar beiju é agora. É agora, é. Valeu, amigo. Valeu. Aí. Olha o pessoal aqui, rapaz. É o rapaz chamando ali, ó. É o Marivaldo ali. Vou lá ver ele agora. Ele já que soubeu que ia dar entrevista. Aí, ó. Pessoal do beiju. Sobre o nosso beiju. É, a gente estamos mostrando a feira das cidades. Convidando o povo a vir pra feira. A vir comprar os produtos da feira. E hoje, pela primeira vez, mostrando a feira de Mundo Novo. Então, aqui tem beiju também. Tem beiju, a tapioca. O que é o nome do senhor? José Luiz. Então, na barraca do José Luiz aqui tem beiju. É, a tapioca. A tapioca. Quebradinha. E a farinha. A farinha. É. Então, é aqui o lugar certo em comprar beiju. Com certeza. Tapioca. Quebradinha. Com preço bom. E o preço bom. Ainda tem a pechicha. Ainda tem a pechicha. Tem a pechicha. É. O mundo da feira é isso, né? É. As pessoas vêm e pechicha. É verdade. Aí, ó. É você que faz? É, eu que faço. Nisse do beiju. Aí, ó. Deixa eu colocar pra ela falar também. É nisso. Então, é você que faz o beiju, Nisse? É, eu que faço. Nisse do beiju. Nisse do beiju. É. Então, a barraca é aqui. É. É nisse do beiju. É, o melhor beiju da cidade. E a novidade que tem hoje? Hoje tem. Beiju de massa, beiju de tapioca, quebradinha, a tapioca fresca, a farinha de tapioca, a farinha. Tem tudo. Aí, ó. Que bom. Valeu, Nisse. Valeu. Obrigado. Boa sorte pra vocês. Bom dia. Boa feira pra vocês, viu? Obrigada. Nosso vai passar no jornal, na TV Monte Alegre, na segunda-feira. Certo. Vai passar meio-dia, vai passar noite. Pronto. Valeu, obrigado. Tá aí, começando com o povo. Vou ver Marivaldo ali, rapaz. Marivaldo tava me gritando ali. Deixa eu ver Marivaldo ali. Ó o Marivaldo ali onde tá, ó. Vendendo o requeijão de qualidade. Tem requeijão, tem mel, tem doce de banana, beiju, quebradinha. E aí, Marivaldo? Olha aí a barraca do Marivaldo aí, rapaz. A barraca aqui de Maribá aqui, ó. Maribá. O requeijão, o queijo, o doce de banana, a manteiga, como é que tá aqui? Ô, Marivaldo, o que é que tem novidade hoje, Marivaldo? A novidade. A novidade é que tem requeijão, tem o queijo, tem o doce de banana, tem a manteigazinha. Eu tô aqui trabalhando, né, na feira de Mundo Novo Bahia, que é a cidade muito boa, a cidade da alegria. Tô aqui direto do distrito do Angico, que trabalha aqui em Mundo Novo, pego a feira aqui de sábado, né. E tô aqui com os companheiros pra lutar no dia a dia. E você que precisar de fim, comendo aqui pra viajar pra sua família, São Paulo, Brasília, pra onde você quiser, é aqui com a gente. A gente tem a mercadoria e o material bom pra viajar. Tamo aqui na luta. É isso aí, é o material do Mário aí. É, Mário, e a novidade que tem hoje aqui, o que é que tem hoje é na novidade, na promoção. Tem a promoção aqui, ó, olha como é que tá aqui, ó. É aqui, ó. Pode chegar pra cá, que aqui tem, viu. O pessoal compra muito lá pra fora, né. É, pra levar pra fora aqui. Muita encomenda aqui, pra ir pra São Paulo, pros parentes, pra família. Aí. Comprar muito mesmo. O que é que o pessoal quiser um requeijãozinho pra levar? Na hora. Um docinho de banana. Só falar, doce de banana tá acabando, mas tem ainda. Todo sábado, Mário? Todo sexto e sábado aqui em Mundo Novo. Sexto e sábado. Tamo aqui na... Tá de volta aí, rapaz, na tela aí, ó. Tô aqui na luta. É nóis. Precisar é falar com a gente. Precisar é falar com a gente. Valeu, Mário. Foi bom te ver aqui, Lê. Ó o Mário aí, rapaz, na feira. Olha o Mário aí, rapaz, na feira. Olha lá. Olha lá mostrar. Mostrar a novidade aí, Mário, da feira de Mundo Novo. Primeira vez que eu venho, Mário. Com esse não. Primeira vez. Vou botar na rede. Dá um pedacinho, Mário. Vou comer o requeijão do Mário aqui. O melhor requeijão da região. Produzido na região do Angico, Mário? Na região do Angico. Na região do Angico. Pronto. Deixa eu ver, ó. Olha, ó. Já até comendo o requeijão aqui, ó. Esse é do bom, viu, Mário? Preço baixo, hein, Mário? Preço bom. Preço bom. Dá até pra revender, né, Mário? A manteiga aqui. Manteiga. Coisa boa aqui que tem noz, ó. Aí, ó. Ô, Mário, dá até pro cara pegar aqui e revender, né? É. Na espadaria. Na espadaria. É. Na espadaria. Na espadaria. Aí, ó. Passa aqui e compra o requeijão na mão do Mário. Valeu. Valeu. Vamos lá. É isso aí, rapaz. Que bacana. Mostrando a feira aí, mostrando a turma toda. Você encontra tudo. Aqui fora os carros ficam estacionados, né? Logo aqui fora. Você vê os carros estacionados. O pessoal que vem pra feira tem esse espaço aqui pra deixar os carros estacionados. Bacana. Gostei da feira de Mundo Novo. Até porque revi amigos, né? Isso é bom. Fiz novos amigos, revi amigos. O povo falou. O povo participou. Vamos chegar no final, né? Vamos mostrar aqui. Aqui fora mais um pouco. Pra você que tá aí ver. O que você encontra de tudo um pouco. Vamos entrar nessa galeria aqui. Aí, ó. Tem tudo aqui. O que você encontra? Tudo. O pessoal batendo aquele papo. Os amigos se encontram, né? Muito beiju a gente vê aqui também. Eu tô percebendo que nas feiras a gente encontra muito beiju nas feiras. O beiju tem movimentado a economia da nossa região. Além da fruta e verdura, o beiju também, viu? A gente tem visto que o beiju apresenta em toda mesa. Isso é bom, viu? Fica a dica aí pra você que quer investir numa grande empresa de beiju. É um produto que vende muito, né? É um produto que vende bastante. Farinha aqui a gente encontra também. É, e aqui já chegando o final, né? Essas galeriazinhas. Você encontra bastante coisa aqui nessas galerias. Aquele velho fumo de rolo. Ainda tem por ali o pessoal comercializando aquele fuminho de rolo. Muita gente que ainda usa o fumo de rolo. É um produto que é comercializado nas feiras. Também produzido aqui na nossa região. E aqui eu já saí, né? Dessa galeria. Tô indo novamente pra feira de frutos pra finalizar o vídeo. Que foi lá que a gente começou. E você que tá aí, tá acompanhando tudo. E vendo aqui a nossa feira. Ó o Valty aí. Valty que tá lá no Angico, tá aqui também. Jaca que você encontra, né Valty? Jaca de qualidade. Aí, tá vendo? É bom ver os amigos. Valeu, Valty. Aí, dá uma passadinha na barraca do Valty se vocês vêm aqui. Ele vende fruta, verdura. Vende jaca. Jaca dura, jaca mole, todo tipo. Gente, chegamos ao final do nosso vídeo. Finalizando aqui. Mostrando essa paisagem linda pra vocês. Dar uma panorâmica aqui. Mostrar pra vocês. Como é que funciona. Como é que acontece a feira de Mundo Novo. Tô aqui no meio da feira novamente. Onde a gente iniciou o vídeo. Foi na feira das frutas por aqui. E eu vou finalizar novamente, tá bom? Vou virar a câmera porque eu vou comer meu... Chegando ao final do nosso vídeo. Agradecendo a cada um de vocês. Que comentou no nosso canal. Que acessa. Que compartilha. Um forte abraço e até o próximo vídeo.